Música Meu nome é Ivan Marques, sou professor de literatura brasileira na Universidade de São Paulo, escrevi o livro João Cabral de Melo Neto, uma biografia, e hoje eu estou aqui para indicar livros de poesia do João Cabral. Música O primeiro livro da lista é Pedra do Sono. Esse livro é o livro de estreia do João Cabral de Melo Neto, foi publicado em 1942 e é o nascimento do poeta. Nesse momento, o João Cabral ainda está bastante influenciado pelo surrealismo, então eu diria que Pedra do Sono é uma porta de entrada para pessoas se acostumando com o João Cabral e percebendo como é que ele saiu daquele surrealismo noturno, né? Aquele clima completamente, assim, nebuloso, né? Para fazer uma poesia depois completamente solar, racional e construtiva. Música O segundo livro da lista é o Engenheiro, um livro de 1945, que alguns consideram a estreia, de fato, do João Cabral, porque ali ele se apresenta no seu projeto de fazer uma poesia construtiva, uma poesia feita com precisão matemática, com rigor construtivo, bastante solar, com uma racionalidade, assim, inquestionável, né? Quer dizer, uma poesia que, a partir daí, ela se define mais claramente para o leitor, como uma poesia antilírica, ou seja, a preocupação do João Cabral não é exprimir sentimentos pessoais, emoções particulares, mas é falar de uma maneira bastante objetiva das coisas que ele considera dignas, né? Vamos dizer, da abordagem poética. Música O terceiro livro, Cão Sem Plumas, é uma virada na obra do João Cabral de Melo Neto, né? Depois que ele viveu na Espanha, essa virada se tornou possível a partir do contato que ele teve com a poesia primitiva espanhola, né? É um momento também de politização da poesia dele. Então, é um livro muito importante, porque é a primeira vez que ele fala da terra natal dele, Pernambuco, e começa a desenvolver um projeto de poesia social, né? A partir de O Cão Sem Plumas. O quarto livro da lista é Morte e Vida Severina, que dispensa a apresentação. É o livro mais conhecido do João Cabral de Melo Neto. Surgiu a partir de uma encomenda de um texto para teatro, né? Que deveria ter sido encenado nos anos 50. Essa encenação não ocorreu, mas o livro acabou integrando a obra poética dele, né? E é a confirmação, né? Digamos, o desenvolvimento de um projeto de poesia social que começou no Cão Sem Plumas, justamente narrando, né? A trajetória do sertanejo que sai do interior de Pernambuco e tenta chegar ao litoral, né? Para aumentar o seu tempo curto de vida, né? O quinto e último livro da lista é Escola das Facas, publicado em 1980. E ele é interessante porque, até então, João Cabral de Melo Neto não tinha tratado da sua própria biografia ou da sua memória pessoal particular, da sua experiência pessoal na poesia, recordando a infância nos engenhos, a relação com familiares, né? Então, eu acho interessante indicar esse livro porque ele é muito diferente na obra do João Cabral por conter essa memória pessoal que, até então, ele evitava colocar nos livros. Então, a minha lista de cinco livros do João Cabral de Melo Neto ficou assim. Pedra do Sono, O Engenheiro, O Cão Sem Plumas, Morte e Vida Severina e A Escola das Facas. Morte e Vida Severina e A Escola das Facas.